Alô minha união de jacaré barroa querida Sacode, sacode, sacode essa sapuca aí E haja a luz, haja a luz Glareou a imensidão No ventre da mãe terra Nasce a beleza da criação Do céu até o mar o despertar da vida O criador termina sua jornada Maravilhada, bela obra contemplou Montanhas e matas, lagoas cascadas O índio todo esplendor Reuniu-te ao lugar toda a beleza que existia Que fez do rio sua moradia Eu sou, eu sou o rio de paz e amor Abençoado pelo detentor Cidade simpatia de um povo hospitaleiro Sou amado pelo mundo inteiro Eu sou, eu sou o rio de paz e amor Abençoado pelo detentor Abençoado pelo detentor Cidade simpatia de um povo hospitaleiro Sou amado pelo mundo inteiro E cenas, cenas, florestas A palma e a flora em harmonia É o dourado de rara beleza Santuário da ecologia Posta do sol, verão que ser luz Balneário de felicidade O céu, as ruas, praias cristalinas Maravilhosas paisagens Eu sou, sou A miscigenação de várias raças Eu sou o abraço a lua cor de prata Quarenta graus de pura emoção Sou, arquitetura e moldurada em aquarela Eu chame hoje em canta passarela Eu sou a boemia capital cultural Eu sou, orgulho galeote brasileiro Cartão, postal e festo o ano inteiro Show de bola, samba e carnaval O Rio é o paraíso tropical O resto é a notícia de jornal De braços abertos Estou Pra ver o Rio de Janeiro vencedor E a união cantando em pé sua poesia O meu rio iluminado transportando alegria De braços abertos Estou Travendo o Rio de Janeiro vencedor E a união cantando em pé sua poesia O meu rio iluminado Transportando alegria Haja luz Haja luz Clareou a imensidão No ventre da mãe terra Nasce a beleza da criação O céu até o mar O mar O despertar da vida O Criador vive na sua jornada Maravilhado a bela obra Contemplou Montanhas e matas Lagoas cascadas O índio todo esplendor Reúne um sol e cá Toda beleza que existia E perduriu sua moradia Eu sou o Rio de Janeiro vencedor Eu sou o Rio de Paz e Amor Abençoado pelo vencedor Cidade simpatia de um povo hospitaleiro Sou amado pelo mundo inteiro E serras, serras, florestas A fala e a glória e a armonia É adorado de rara beleza Santo alho da ecologia Costa no sol, verão que seduz Balneário de felicidade O céu azul, as praias cristalinas Maravilhosas paisagens Eu sou, sou Amigos de a nação de várias graças Eu sou a pessoa, o amor de placa Quarenta graus de curar é emoção Sou arquitetura e lourada em aquarela Mil chaves, hoje canta a passarela Eu sou a polêmia, a capital cultural Eu sou orgulho, cariota e brasileiro Cartão, postal e peço o ano inteiro Show de bola, samba e carnaval O rio é o paraíso tropical O resto é notícia de jornal De braços abertos, estou Pra ter um rio de janeiro vencedor E a união cantando em que a sua poesia O meu rio iluminado, transportando alegria De braços abertos, estou Pra ter um rio de janeiro vencedor E a união cantando em que a sua poesia O meu rio iluminado, transportando alegria